Música Cuidado com a Bastiana, cuidado com a Bastiana Quando fica nervosa sobe até no pé de cana Cuidado com a Bastiana, cuidado com a Bastiana Quando fica nervosa sobe até no pé de cana A Bastiana gosta muito de arranjar sua confusão O dia que não entrega para ela não tá bom O dia desse passado a Bastiana foi na feira Com rodar um pimentão ela falou tanta besteira Música Cuidado com a Bastiana, cuidado com a Bastiana Quando fica nervosa sobe até no pé de cana Cuidado com a Bastiana, cuidado com a Bastiana Quando fica nervosa sobe até no pé de cana O dia que a Bastiana pula cedo e não tá boa Pela minha que vem gato sai o rano igual lioa Eu conheço a Bastiana quando fica em pesado Vou cobrar homem na rua e topar qualquer parada Cuidado com a Bastiana, cuidado com a Bastiana Quando fica nervosa sobe até no pé de cana Cuidado com a Bastiana, cuidado com a Bastiana Não conhece a Bastiana, não sabe o que ela é Briga de poesia no escuro da rasteira e pontapé A Bastiana certo dia foi falar com o delegado Na hora que foi saindo, saiu xingando o soldado Cuidado com a Bastiana, cuidado com a Bastiana Quando fica nervosa sobe até no pé de cana Cuidado com a Bastiana, cuidado com a Bastiana Quando fica nervosa sobe até no pé de cana A Bastiana, cuidado com a Bastiana